Em outubro do ano passado, foi iniciada a construção de mais uma unidade de pronto atendimento na cidade. O prazo previsto para a obra ficar pronta é maio de 2016. Os moradores da rua Visconte de Taunai dizem que falta segurança na via e que a chegada da UPA pode mudar esse quadro. Uma coisa muito importante para a zona, para as pessoas que precisam também do atendimento médico. E segurança vai ser muito bom aqui também. Porque vai ter segurança, limpeza, vão ter segundo que me informaram, vai ter guarda municipal permanente aqui, por causa da UPA mesmo, vai ter guarda municipal. A nova casa de saúde vai atender em média 300 pessoas por dia e vai ser moldes da UPA Canudos, com atendimento de urgências e emergências. Além de revitalizar o ambiente da rua, é muito importante para a população em geral. A gente está numa crise da saúde. Eu acho muito importante para desafagar o postão, o hospital geral também, uma nova UPA na região. Teve muitos casos de pessoas com tráfico, pessoal do uso do crack, tomaram conta da rua, mas acho que acredito que a partir da inauguração do prédio vai mudar tudo. Tchau. 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 Tchau.